Transcrição e Legendas Pedro Negri As pessoas achavam que ia durar pra sempre, mas sem nós lá em cima, a vida voltou. Eu tinha seis anos quando eu vi o sol pela primeira vez. O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram. O mundo que eles conheciam se foi pra sempre. Mas pra mim, eu nunca vi algo tão perfeito. Não fomos os únicos a sobreviver. E lentamente, nossa comunidade cresceu. Nem sempre foi fácil, mas por um tempo, havia paz e prosperidade. Um novo lar, uma nova vida, nova normalidade. Mas, como sempre acontece nesse mundo, o que é bom não dura. Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs. As gêmeas. Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso. Disseram que queriam pra eles. Nem tivemos chance. Eles pegaram tudo o que era nosso. Nossa comida, nossas casas, nossa gente. A gente precisava de um milagre. Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush. Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste, ajudando pessoas como nós a reconstruir. E eles estavam em um trem que passaria por Hope County. A mamãe me mandou procurar por eles, pra convencê-los a nos ajudar a voltar pra casa. Ele era nossa única chance. Nossa salvação. Mas deu tudo muito errado. Capitão, capitão, você tá vivo. Deus. Estão vindo pra cá. Levanta, capitão. Vamos, levanta. São aqueles putos salteadores. Vão nos matar. Levanta, capitão. Levanta. Nossa, Barnes. Se continuar gritando assim, vai chamar a atenção de todo mundo. Rush, você tá vivo. Me ajuda. Não, não temos tempo. Temos que ir. Barnes, não vamos deixar o capitão pra trás. Estão vindo rápido. Precisamos ficar juntos. Entendido? Capitão. Sua hora de brilhar. Precisamos nos armar, temos que pegar nosso pessoal e temos que encontrar uma saída daqui. Mais fácil falar, o que fazer? Um passo de cada vez, Barnes. Você lidera e nós seguimos. Ah, meu Deus. Achei que eu ia morrer. Nós temos que achar o vagão de armas, equiparmos e salvar o máximo de pessoas que pudermos. Tá, deixa comigo. Por aqui, Barnes. Fique com o capitão. Melhor aceitar o prejuízo e correr. Vamos ficar bem. Ainda há o que se resgatar. Ok. Esse Barnes é um saco. Caramba. Vou passar por aqui. Tá, tá de cabeça pra baixo. A frequência. Que barulho é esse? Ah! Se você passa naquele trem, presta atenção. Aqui é o território dos salteadores. Tudo que era seu é nosso agora. Minha irmã e eu vamos pegar vocês. Uma tempestade de areia está chegando. Mas são problemãos ao alcançar a gente. Vamos nos mexer. Tá. Vem, levanta. Eu não entendo. Valeu. Os salteadores ofereceram de nada. Vocês criam problemas, caramba? Eu não faço ideia do que está falando. Responda a toca da pergunta. Vocês nunca deveriam ter feito isso aqui. Aí, você! Olá! Surpresa. Você está bem? Capitão, você está bem. Eles vão acabar com a porta. O que é isso? Eles não tiveram as armas para reivindicar. Mas tem. A gente tem arma. Acabei de achar uma. É isso aí. Acompanhe o capitão. O capitão sabe. Vamos seguir andando. Temos que salvar essa gente. Quanto antes acharmos, todo mundo melhor. Meu Deus, acho mesmo que deveríamos sair daqui. Fiquem calmos. Temos que ir andando. Deve ter mais alguém. Por aqui. Caixão fechado. Tá. Não mate civis inocentes. Que civis inocentes. Quero uma arma maior. Acho que acidentalmente. Não, não. Eu estou bem. Que isso? O que você pensa que está fazendo? Eu não sou o Rush. Você está no rádio errado. Legal. Minha nossa. Tá. Tá, eu vou ouvir ele. Vambora. Por aqui. Por aqui. Minha nossa. Me dá cobertura aí, cara. Fica reclamando, mas eu quero ver você ajudar. A liberdade está piorando. Entra a areia nos meus olhos. Tem salteadores por todo lado. Aguente físicos. Vamos até o rio. Vamos até o rio. Tirem os dedos dos gatilhos. Vamos ver o que eles querem. Feliz Natal, pessoal. O Papai Noel entregou um trem cheinho de presentes do caralho. Ora, o que temos aqui? Coelhinhos. Preciso fazer uma pergunta, coelhinhos. Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante com nuvens de fumaça preta. Pensaram que não íamos ver? O que você quer? Barnes. Nós queremos saber se vocês resolvem problemas ou criam problemas. O quê? Nosso pai sempre dizia que tem gente que resolve problemas e gente que cria problemas. O mundo tem uma caralhada de problemas. A gente quer achar quem nos ajude a resolver problemas. Nossos problemas. Se você resolve problemas, então a gente está bem. Comida, roupas, armas. Tudo o que você precisar. Até plano de saúde. Mas se criar problemas... Bom, o Papai ensinou o que se faz com quem cria problemas. Quem cria problemas é resolver. O velho resolveu uma caralhada de problemas na época. É isso aí. Então, meus coelhos, vocês são o tipo que resolvem problemas ou criam problemas? Resolvemos problemas. Temos resolvido problemas no país inteiro. Podemos conseguir água potável, construir abrigos, o que precisarem a gente faz. Barnes, cala a boca. Sabe fazer tudo isso? Bom... Eu... Eu não. Mas o Rush aqui... Pois então você... Vai ser nosso número um em resolver problemas. Vai se fuder. Ah. Ok. Ok. Acabou? Então... Vamos tentar de novo. Você vai ajudar a resolver problemas pra nós, Sr. Rush? Ok. Se salva! Ah! 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 Ei! Acorda! Acorda! Eu reconheço. Você do trem é o capitão da segurança, certo? Eu sou a Carmina. Ai, meu Deus. Eu vi você cair na água e eu consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer? É que acho que só nós escapamos. Obrigado, penetration. Precisamos ter cuidado. As gêmeas. Fugiram com o Rush, mas muitos dos salteadores ficaram. Tá, nós. Precisamos voltar pra Ropecount. Minha mãe. Minha mãe vai saber o que fazer. Vamos. Oi moço Oi moça Vamos, a gente só precisa ir seguindo o rio pra chegar a Hocount Tá Muito prazer Eu não acredito no que aconteceu Eles devem ter visto o trem chegar Eu devia ter imaginado isso É bem legal aqui Qual o botão pra apertar a sua mão? Ah, meu Deus Não tem graça Aí pegaram ele, depois pegaram a nossa casa A minha mãe e eu tivemos que recomeçar do zero Foi mal, tá Não Tá Já entendi como funciona isso aqui Foi mal mesmo, viu Caraca Que que tem pra cá Que isso Vem cá Nossa Beleza Maneiro Então vamos pra lá Vamos pra Hope Pra que lado fica? Ela não sabe também Que peninha Tá Acho que só tem um caminho Então, então vamos lá Tem um túnel que leva direto pra Hope County Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada Vamos precisar de poder de fogo Vamos continuar em frente O que que esse cara tá fazendo? Eu vou ficar com isso, tá? Ai meu Deus É Caixão fechado Por aqui É pra cá mesmo Ah é Deixa comigo O Rush era pra ser a última tese Pra que a gente enfim pudesse dar o troco Mas agora a situação tá pior do que antes Por aqui? Por que que você quer tanto o tal do Rush? Eu tô aqui pra ajudar Eu tava no trem também Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar isso Eu acho que você é muito ingrata Isso sim Por aqui Tá me seguindo, não tá? Ótimo Aí tá a bancada de trabalho que eu falei O Rush disse que você tem criatividade Então vamos montar algo O Rush disse Você mal conversou com ele? Isso aqui tudo pode ser útil Dá pra achar coisas úteis em quase toda parte Ah que droga Eu não alcanço Ah legal Vamos lá pra cima Hum, tive uma ideia Ah, consegui Cadê meu negócio? Tá, perdi minha parada Não faz mal Quase lá Só mais um pouco de fita adesiva Aham Tem fita adesiva aí? Tem Show Eu aprendi isso aqui com o killing floor Bus sal Eu tenho que ir pra onde? Pra ponte? Tá, tá legal Minha nossa Por ali Vamos testar nesses caras Eu não sei se eles são inimigos mesmo não Mas Minha nossa Vocês Vocês tinham armas Não, eles nem tinham armas Olha só Ah não, peraí Tinha sim Irado Irado Você achou uma também? Show Por que eles pintaram de vermelho? Deve ser pra ser mais fácil de reconhecer que era deles Quer dizer Quer dizer que se eles me verem Ou os amigos deles me verem Eles vão saber que eu peguei Hum E aí galera Ai meu Deus Eu te peguei Eu te ajudo Espera aí Isso tá feio Tá muito feio Ei Nada disso Eu passei um tempo pra me arrumar Caramba Tá Olha só o que temos aqui Não consigo ver Não consigo ver Eu vou subir Tá legal, tá bom, é que você insiste, pronto Que isso? Oi lindinho, tudo bem? Que bonitinho Nossa! Caramba! Quem será que é mais forte? Ah, tadinho, eu não acredito que você fez isso Dá? Que da hora Oh, legal Gostei Ah, mas eu devia ter pego isso aqui, tava no chão o tempo todo É, eu não ajudei no final e tal, mas eu tava lá, sabe? Eu mereço um crédito É aqui, né? Não tem nem luz aí dentro Ok, vamo, tamo quase lá Aí está Um lar Espero que a mamãe esteja bem Carmina, graças a Deus, eu tava tão preocupada Mãe Crianças, voltem pra dentro Eu já vou O que houve? Tinha um trem cheio de gente pra nos ajudar Mas Os salteadores As gêmeas Pegaram o Rush E mataram os outros E mataram os outros Ai, meu Deus Foi tudo horrível Eu sinto muito, filha Eu sinto muito Eu nunca devia ter saído daqui, mãe Ah, querida O que vamos fazer agora? Eu não sei Eu realmente não sei Ninguém vai nos ajudar agora É só a gente Só a gente Vamos entrar primeiro Daí você me conta tudo Obrigada Por trazê-la de volta Tá legal, gente Você maneja bem uma arma E você conhece esse vale melhor do que ninguém Então? Aí Que ficar se lamentando não resolve nada Olha O Rush ia nos ajudar a construir um lugar seguro Agora? É com a gente Tem pessoas corajosas aqui Cada uma em um canto Só temos que encontrar Reunir todos eles Mostrar que é possível enfrentar os salteadores Mãe, não vai ser fácil Eu sei Mas é a nossa única opção